Outra coisa que eu acho que a gente tinha que desmistificar, a coisa da meditação. Sim. Aquela coisa do limpar a mente, não pensar em nada. A gente tem muito medo até de começar sendo ocidental. Não, é verdade. E até mesmo com isso. Eu tentando meditar e a minha cabeça, ela tem que lavar a louça, tem que ir para o dentista amanhã. Então, vamos falar sobre isso. Exato, eu acho que você trouxe uma coisa bem importante, Ana. Bom, em primeiro lugar, a meditação não é que você tem que ficar com a mente sem pensar, tá? Acho que isso é um grande mito. Existem uns momentos que o pensamento desaparece? Existe, mas não é obrigatório. Existem várias técnicas de meditação, vários tipos. Eu trabalho também com a meditação ativa. Já fiz Vipassana, que é uma técnica maravilhosa. que foi criada por Buda, que são dez dias em silêncio, meditando dez horas. Acho que isso eu não consigo. Nunca diga nunca, Marcia. Olha, tem um amigo que fez, ele disse, olha, ficar sem falar é a parte mais fácil. Você não tem noção do que a minha cabeça é tagarela. E ele não é a metade do tagarela que eu sou. Sabe? Então, se a cabeça não para. Exato, e tem várias técnicas dentro do Tantra, que são meditações guiadas. E aí, em que você treina a sua mente para... Ela meio... Como é que eu vou explicar? Mas ela meio que burla. Ela engana a sua mente, que controla você. Então, você aprende isso. Mas, e aí, tem momentos realmente que você sente, principalmente... É difícil explicar, tá? Com palavras. Eu acho que o vivenciar é bem melhor. Mas existem momentos em que tem relances de... Pequenas iluminações, vamos dizer assim. Pequenas... Momentos de conexão intensa, em que o pensamento desaparece, você está conectado com o todo. Quando tem os insights, né? Quando a... É, às vezes vem insights, porque você trabalha muito a intuição. Então, também, é lógico que a sua mente vai falar. Vai. Você não vai sentar uma hora e ficar iluminado e conectado uma hora. Mas você vai praticando. E cada vez vai ficando mais fácil. Lembrando, cada dia a gente é diferente do outro. Então, às vezes, eu... Eu pratico meditação desde os 14 anos de idade. E aí, tem momentos que a minha mente está assim, sabe? Ela está querendo tagarelar o tempo inteiro. E aí, você vai respirando e se acalmando e utilizando determinada técnica, que são algumas que são utilizadas específicas. E aí, você vai alcançando isso. E alguns dias é mais difícil, e alguns dias é mais fácil. E a gente tem que aceitar isso. Não se cobrar. A gente se cobra muito, né? Então, é verdade. A gente cobra quem a gente aprendeu a meditar, né? Um dia, você consegue essa conexão. Você diz, agora eu sei. No dia seguinte, não é um dia igual. Exatamente. E no dia seguinte, você pode não conseguir. Eu acho isso maravilhoso para se aceitar. Exato. Porque a gente está num mundo que é... Se você sabe ler, você sabe ler. Você aprendeu inglês, você se aprendeu inglês. Você não esquece mais. Você esquece. Você esquece pontos, palavras, expressões. Eu acho... Eu estou num período em que a minha memória está péssima. Ela sempre foi maravilhosa. Aí eu tenho que lidar com essa sombra, né? Aceitar isso. Não estava aceitando. Estava ficando brava comigo mesma. Mas aí, não. Falei, calma, André. Ou é um período, ou é um estressinho. É uma menopausa, ou alguma coisa. A gente nunca sabe, né? Vai tendo a entender por quê. Eu acho que até se você for fazer um tantrioga, você resgata algumas coisas, né? Tipo assim, de entender o porquê. De aceitar o porquê, né? Eu acho que a gente sempre está trabalhando. Assim, dentro da terapia, eu gosto de dizer que a gente é uma cebola. E olha que eu já trabalhei muita terapia. E aí, eu tirei uma camada, outra camada. Mas está cheio de camada ali. Acho que vai demorar muito as camadas. Mas é importante cada vez a gente se conhecer mais. E cada vez mais profundo. Porque ficar na superficialidade, gente, não dá, né? Não dá. Vamos falar sério. E aí, também. Obrigado.